Fala rapaziada, ó, salve salve pra vocês, mano, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos voltar com esse canal com tudo, véi, então, já chega deixando seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo, filho, e hoje vai ser o novo quadro, mano, mano, véi, comprei um quadro novo, vocês tem que ver, véi, o bagulho é surreal, realidade, é ouro, mano, contei ouro, véi, então, mano, eu quero que vocês deixem muito like, véi, muito like nesse vídeo, compartilha pra geral aí, pra ver a montagem dessa bike, como que vai ficar, tudinho, beleza, e véi, Bora lá buscar o quadro, porque a gente tá atrasado já, bora, esse meu amigo é muito enrolado mesmo, rapaziada, mano, rapaziada, a gente vai estar ali pegando o quadro, tá ligado, já tá, bem ali, aquela embarcação, beleza, então, acompanha aí, que vai ser doido, hein, esse quadro é muito top, olha, praticamente só vou mudar de cor, mano, o bagulho, é a atualização 2021, véi, sério, é louco, Aí, rapaziada, ó, acabamos de pegar a encomenda, o que deve ser, o que deve ser? Muita caixa, mano, tem muita caixa, rapaziada, aí vem só a caixa no meu quadro, hein, caralho, já tá vendo, né, rapaziada, vocês estão preparados? Tem uma aqui,otto, hein, nao, 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 não, né, tô machando o que vai ficar, ó, vambora, tá tomando aí? Tá aí, mais um nada. Cai um negócio ali, mano. Uai, mas não tenta nada não, mas eu vejo, é, laranja disso aqui, mano. Eu tô daltônico Me liga, rapaz Mais um Nádio, viu? Mas pode mudar, né? 2021, rapaz É, rapaziada, ó Mano, calma, calma Esse vídeo já tá sendo grata depois, né? Passar pra avisar pra vocês, mano Que agora a gente vai partir pra montagem, velho Depois que vocês já viram aí Um box, já fomos buscar lá o quadro, beleza? Espero que vocês já tenham deixado seu like Já esteja inscrito aqui no canal, mano Porque agora a gente vai partir pra montagem, mano Acompanha aí, porque Vocês já estão escrevendo um pouquinho da página aqui, né? Porque essa bike ficou louca demais Então acompanha a montagem dela aí Que é essa, o top, a drop inagem Raridade em 2021, mano Então acompanha aí Mano, mudança de plano totalmente de novo, filho Cara A gente vai tentar montar o Naja laranja E pulir o Naja... Vermelho! Vermelho! É, vermelho! Tchau, laranja! Tô com o vermelho, mano Montar o Naja vermelho Ó, trocou! Trocou! O Naja... Já montar o Naja vermelho E pulir o Naja roxo, mano, beleza? Bora ver se vai dar certo Rapaziada, a gente tá montando aqui o central, tá ligado? Do Naja Bora ver o que vai rolar Minha graxa azul Porque a melhor graxa do mundo é essa aí, ó Rapaziada, tá aqui As peças estão tudo aqui ainda Até cinco horas quero tentar terminar de montar Vai matar o lobinho Rapaziada, a gente já tá aqui na outra oficina E agora... Eu vi isso aí, Luiz Pedro Tava filmado Beleza, rapaziada Ele bateu o quadro, mano No chão, velho Não dá, não dá, irmão Velho A gente vai aqui montar agora o Naja Esse Naja aqui E o pulir o roxo Mano, também comprei logo Um Kenda Flame Zerado, rapaziada Pra colocar Cadê? Zerado Zerado rapaziada a pronta a bichuda depois a gente fala o que aconteceu aqui explico melhor não acho que agora aqui na imagem meu deus é louco rapaziada para você acompanhar o vídeo até aqui mano muito obrigado espero que vocês deixem o seu like e a bike tá aqui na minha frente vou fazer um mini vídeo aqui para que vocês tenham gostado e acompanhe o canal aí porque eu vou fazer esse canal que virá crescer se for que der o dia então muito obrigado deixa o like rapaziada então bora vídeo profe e e assim e e e e e e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau